Meu mundo até caiu, nunca se degrediu Pois a lembrança de um lar de distância é o que eu programo Não quero falar coisas ruins, coisas boas, apenas ouro Apenas eu faço o que eu devo fazer, não me entenda Você não compreende nem quer, pra que falar Da minhas preocupações, pra que falar Você não vai dar solução Na frente da beira do abril eu estou Na frente da beira do abril eu vou ficar Eu quero ver quem vai me empatar Quando o corpo cair no chão Eu quero quem vai me empatar Eu quero quem vai me empatar Eu quero quem vai me empatar Quando o corpo cair Ao chão Eu quero que me empatar 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 E é que isso que eu sou Um louco pode ser bobagem, quero que vá A escola da vida é sempre assim Muitos chorando, outros sorrindo por mim Um querendo muito mais que os outros morram Outros explodam, outros morram Quero ver o bailar dessa dança louca Quero ver o bailar dessa dança louca Outros explodam, outros sorrindo por mim Vai se lascar, vai se lascar, minha vida Quero ver o bailar dessa dança louca Outros explodam, outros sorrindo por mim